E aí galera do YouTube, tudo beleza com vocês? Aqui é o Ademilson com mais vídeo para vocês. Vou fazer mais um teste aqui no carrinho do nosso amigo, pegar o nome dele. Esse carrinho aqui, ele é do nosso amigo aqui, Ailson Silva Costa, tá? Ele encomendou comigo, tá? Ele é da cidade de São João dos Patos, Maranhão, tá? Para quem tem dúvida de valor de frete, o frete lá para a cidade dele é esse valor aqui, pelo PAC, tá? Pelo Sedex é bem mais caro, é quase duplo. Então, vou fazer mais um teste aqui, eu vou fazer a limpeza nessa peça, tá vendo? Eu fiz uma desmarcação aqui, mas eu vou mostrar ela em detalhe para vocês verem. Olha só o alinhamento desse corte, galera. Isso é um corte de riscadeira, tá? Quem conhece, quem usa riscadeira sabe que isso aqui é uma riscadeira. Foi cortado com a riscadeira, tá? Mas não foi eu não, tá? Eu vou só fazer o vídeo para mostrar para vocês, tá bom? Agora, eu vou colocar a peça no lugar para eu fazer o corte, tá bom? Lembrando que isso aqui é um porcelanato, tá? Ele tem 90 centímetros de comprimento, tá? Aí eu vou só travar aqui na lateral, aqui, ó. Para ela não se mexer, tá? Para ele não se mexer. Deixa eu segurar aqui, ó. Eu vou ter que apertar aqui, tá? Aí, que nem vocês viram, né? O alinhamento está bem torto, né? Então, eu vou fazer só uma limpeza do corte. E aproveitar para testar o carrinho do nosso amigo aqui, ó. É a Ilson Silva Costa, lá da cidade de São João dos Patos, em Maranhão. Vamos aí? E se você tiver afim de adquirir um carrinho desse também, ó. Faça que nem o nosso amigo aqui, ó. Deixe no comentário que eu deixo o meu contato para você estar entrando em contato comigo, beleza? Vamos lá. Aqui, ó. Vou achar o ponto zero do porcelanato, ó. Já está pegando, tá? Agora aqui, eu vou baixar um pouquinho para começar o corte, tá? Aí, aqui, ó. Do jeito que eu deixei aqui, ó. Ele vai fazer o corte só do tanto que eu deixei. Da regulagem que eu fiz, tá? Ele não corta mais do que isso. Porque o parafuso está limitando a altura, entendeu? Então, agora eu vou ligar a máquina e vou fazer o corte. Acompanha aí. Acompanha aí. Olha só, galera. Como é que está ficando o corte, ó. Muito bom, viu? Ó. Acabamento perfeito dos dois lados, ó. Isso foi só a primeira passada, tá, ó. Agora eu vou regular mais um pouco disso aqui, ó. Vou abaixar mais um pouco para continuar o corte, ó. É. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bem lentamente, que é para você acompanhar e o celular não perder o foco. Olha aí, beleza. Agora vamos ver o outro lado da peça. Deixa eu passar uma bucha aqui para limpar. Olha, peça seca, tá? Seca é que eu falo assim, eu passei uma bucha só para tirar a sujeira. Olha, olha o acabamento, galera. E aí, Pichano, estou gravando. Olha o gato. O gato quer se esfregar no celular. E aí, Pichano, deixa eu continuar, tá bom? Espera aí, tá? Olha aí, galera, que bacana, hein? Ó, os dois lados do corte, galera. Aqui não é cortar um lado e jogar o outro fora, não. Aqui nós aproveitamos os dois lados, se for o caso. Agora vamos ver em perfil para vocês verem, ó. Vocês lembram no começo do vídeo como estava a peça? Olha lá, ó. Ó, alinhamento, ó. Bacana, hein? Eu não sei se cabe ali em cima da mesa, ou em cima do trilho. Deixa eu ver se cabe em cima do trilho. Eu acho que não vai caber, não. Ó, o lado que eu cortei e tal, vou virar a peça para vocês entenderem, tá? Do lado que eu cortei. Cabe sim, ó. Ó, Pichano, não vai derrubar, não, hein? Ó, o Pichano está ali, ó. Estou com medo de ele derrubar a peça. Olha só, galera. Ei, não escora, não. Não vai derrubar, não. Olha lá, galera, ó. Ó, o acabamento. Está em cima do trilho, ó. Cuidado, Pichano. Ai, esse cara. Vai aparecer mesmo no vídeo, é? Dá uma lua para a galera aí, vai. Olha aí. E aí, galera? Não, é? Ó, o gato falou para vocês deixar o like no vídeo, tá? Dá muito trabalho para fazer. Né, Pichano? Ainda tem que ficar esperando o gato, deixar ele trabalhar. Aí, vai. Vai lá, parceira, vai. Então, tá aí, galera. Ó, aqui é o lado original, ó. Tem até o pelo do gato aqui. Lado cortado de fábrica. Cadê o celular? Não foca. Aí, ó. Corte de fábrica. Bacana. Olha aí, ó. Foca. Eita. Tá aí, galera, ó. Agora, vamos ver o de corte de serra marmo, tá? Não é de fábrica, não. De serra marmo. Olha aí, ó. Vamos ver se foca. Olha aí. Isso tudo depende do disco que você está usando, tá? Esse aqui mesmo que eu estou usando é o disco da Vonder. XLD porcelanato, tá? Olha aí, ó. Isso aqui é micro, tá? Isso aqui que você está vendo é micro, micro. Olha só, ó. Tá vendo? Tá vendo? Tá. E o carrinho está aí, ó. Esse aqui é do nosso amigo... Ailson. Ailson Silva Costa, tá? Lá da cidade de São João dos Patos, no Maranhão, tá? É... Está aí o carrinho, ó. Se você tiver interesse, tá? É só chamar, deixar o seu contato. Seu contato não. Deixe seu comentário abaixo do vídeo Que eu deixe o meu contato para você Está entrando em contato comigo Aí você me chama no WhatsApp, tá bom? Aí o carrinho, ele vai sem a serra mármore, tá? Ele vai instalar uma igualzinha a essa aqui Lá na cidade dele e tal. É esse modelo, tá? Aí o alinhamento que eu faço aqui, para mim, ó. Se ele colocar dele do mesmo jeito É para dar a mesma coisa, tá? A única coisa que ele tem que fazer É só uma checagem, tá? Pega uma peça de porcelanato Coloca na frente aqui, ó Paralelo com o disco E confere Tanto aqui como aqui E o disco tem que estar paralelo As duas laterais do diamante Tem que ficar idêntica no porcelanato Se ela tiver uma aberta Do outro lado fechada É sinal que está desalinhado Tem que corrigir, tá? Isso aí é corrigido por aqui, ó Tá? Aí folga esse parafuso Para poder essas corcas Fazer o movimento que você precisa, tá? Aqui tanto ela puxa Puxa o eixo Como empurra, tá? Essas duas porcas Tem essas duas funções Ela empurrar o eixo E puxar Deixa eu fazer o alinhamento assim, ó Tá? Eu estou fazendo assim Meio grosseiro Mas é O negócio é bem delicado mesmo, tá? E é isso aí, ó Tá aí a peça do porcelanato, ó 90 centímetros de comprimento, tá? Cortado No carrinho, ó Testado E aprovado, tá? E é isso aí Gostou do vídeo? Deixa o like aí Se não for inscrito Convida a se inscrever no canal, tá bom? E ativa o sininho Nas notificações em todas Para quando eu estar postando O próximo vídeo Você acompanhar em primeira mão Valeu? Valeu Transcrição e Legendas Pedro Negri